E olha só, gente, a gente fala agora de um outro caso absurdo que aconteceu aqui em Três Lagoas, um caso de envenenamento. Nós falamos aqui no início da semana daquela mulher em Selvíria que matou o marido envenenado, né, gente? Depois esquartejou o corpo dele ainda, jogou, colocou em malas. E olha só o que aconteceu aqui em Três Lagoas. Um homem, ele foi preso após tentativa de matar a companheira envenenada. O Israel Espíndola é quem tem as informações pra gente sobre este caso. E na manhã de terça-feira, um homem de 33 anos foi preso pelos policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher por tentativa de envenenamento contra a ex-companheira. Sobre este assunto eu converso agora com o delegado Matheus de Palma. Como que ocorreu esse fato? No dia 29 de abril, um homem compareceu na casa de sua ex-companheira descumprindo as medidas protetivas que ele já tinha contra ela e também, segundo ela, de posse de uma seringa, dizendo que tinha veneno e queria envenená-la. Nisso, a vítima começou a correr e conseguiu se desfazer daquela iminente ameaça que estava à frente dela. Nisso, ela veio, compareceu até a Delegacia da Mulher, onde foi feito o registro da ocorrência. Nisso, nós pedimos a prisão para o juiz de direito competente e nisso acabou que é acontecendo que foi expedido esse mandado e esse mandado foi cumprido hoje pela manhã, por volta de umas 10h30 da manhã. No momento da prisão, o que este homem alegou aí em sua defesa? Ele alegou, como todos os homens alegam aqui na Delegacia da Mulher, ele alegou que ele não tinha feito nada daquilo que ele estava vivendo normalmente com a mulher. Isso vai continuar sob investigação aqui da Delegacia da Mulher, para os fatos serem totalmente esclarecidos. Nesse momento, o homem vai responder por esse crime preso, conforme decisão do juiz de direito. Agora, delegado, sobre o envenenamento, como é que ele tentou envenenar essa ex-companheira? Ele estava de posse de uma seringa e nisso ele disse para ela, essa seringa aqui tem veneno e eu vou envenenar você, eu vou te matar. Nisso, ela não foi, não chegou a ser inoculada com veneno, ela conseguiu se desvencilhar naquele momento e imediatamente ela compareceu e registrou a ocorrência quando desencadeou toda a investigação. Agora, é importante essa atitude dessa mulher sendo ameaçada procurar justamente a Delegacia da Entendimento da Mulher em busca de socorro? Sem dúvida nenhuma. Aqui na Delegacia da Mulher nós temos atendimento especializado nesses tipos de crime próprios de violência doméstica contra a mulher e a gente está todo preparado, toda a estrutura preparada para proteger cada uma delas. Tá certo, delegado. Muito obrigado pela informação. Então, está aí mais um caso de violência contra a mulher aqui em Três Lagoas e esse fato aconteceu na manhã de terça-feira no bairro Santa Rita.